Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, tô começando aqui agora mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, gente, como prometido, só que não no horário certo por conta da minha capoeira, eu vou ensinar pra vocês como fazer o tutorial daqueles olhos lá que vocês viram lá no meu status, quem viu? Eu coloquei algumas coisas lá no meu status, mas bom, eu não sei se comentaram, mas um amigo da escola meu, o Rian, salve Rian, ele falou pra mim também ensinar nesse vídeo fazer iluminação de cabelo, aqueles brilhos que ficam no cabelo, sabe? Então, bora pro vídeo. Galera, no caso, eu vou tá fazendo esse daqui, ó, esse desenho aqui, hoje a gente vai dar mais uma focada hoje nos olhos, nos olhos e sinais arredondados, nesse caso aqui eu usei um compasso, mas se vocês não quiserem usar compasso, se você tiver a condenação motora boa, bem, se não tiver, aqui no canal você vai aprender também. Hoje, a gente vai fazer esse desenho aqui e no fim, e a gente vai fazer esse desenho aqui e um pouco mais tarde, se der tempo, eu tenho que terminar esse vídeo antes de 10 minutos, tem que ser mais ou menos 7 minutos, ok, galera? Então, bora pro tutorial. Então, galera, como ali está, a primeira coisa que vocês, eu tô fazendo esse caderno de lista aqui mesmo, só pra dar um exemplo aqui de quem tá começando, só pra começar, olha, vocês vão deitar, folha do caderno, vocês vão simplesmente fazer duas fiscas, apenas de rascunha, ó. Se vocês quiserem usar a régua melhor, só que aqui no momento, eu tô usando sem régua. Não, peraí, eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Então, gente, não liguem pra minha régua, tá? Então, não liguem também pro flash, que o flash tá ligado, senão não ia ficar muito bom, por conta da iluminação. Vocês vão apoiar aqui assim, e vão meio que fazer, digamos, mais ou menos uns 5,5 cm ali, ó, 5,5 cm. Marcando os 5,5 cm, você vai fazer a risca. Eu tô fazendo, galera, eu tô fazendo aqui a risca um pouco mais forte, para vocês poderem ver, por conta do flash. Então, ó, como vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo o rascunho, é pra poder fazer. Aí, o que vocês vão fazer aqui? Tá, tá aqui, é onde que vai ser a parte dos olhos, daqui de cima, ó, onde que vai ser, no caso, os olhos do Itachi, que foi o assassino do clã, e aqui seria os olhos de Sasuke. Aí, pra fazer a parte do Itachi, vocês vão fazer o seguinte, tá marcado aqui, vocês vão meio que contar, vocês vão meio que ver a linha do meio, que, no caso, seria essa daqui, que dividiria o caderno, ou seja, vocês vão fazer, pular 3 linhas, essa e essa. Aí, vocês vão fazer uma risca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Aí, tipo, dessa risca aqui, ó, que vocês fizeram, de 3 do meio do caderno, que vocês vão fazer assim, ó. Ó, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas. Fechou 8 linhas? Fecha aqui, ó. Entendeu? Vocês vão fazer isso. Aí, tá, fez. Bom, aí vocês fazem a mesma coisa aqui, desse lado. A mesma coisa, ok, galera? Bom, galera, aqui já feito, já, ó, o que que vocês vão fazer? Como aqui no olho de Itachi, vocês estão vendo que o olho de Itachi é meio pesado, assim, é meio reto aqui, no caso. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, vocês vão fazer um ponto. Vamos começar por esse olho aqui. Vocês vão fazer um ponto. Aqui. Outro ponto. Aqui. Fez? Ótimo. O que que vocês vão fazer agora? Ligar. Mas liga bonitinho, ó. Não muito caído e nem muito, e muito pra cima. Aqui, ó. Tô fazendo uma pistola mais forte. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer outro ponto. Que, no caso, seria aqui, ó. Seria entre a penúltima linha e a última. Na linha da penúltima. Ou seja, seria aqui. Aí, o que que vocês vão fazer? Ligar todos esses pontos, um com o outro, em curvas. Então, galera. É assim que vai ficar o nosso olho. Faz um pouquinho abaixo, como que eu fiz aqui, muito pra cima. E é assim que vai ficar o olho. Ó, pra vocês terem uma noção de como que ficou, ó. Não ficou 100% idêntico, mas também não vai ficar muito parecido. Na hora, eu vou dar uma melhorada com a caneta preta. Galera, vocês podem fazer esse desenho aqui com caneta preta, com borracha e com lápis de grafite normal, ok? Bom, galera. Aí, a gente vai fazer isso aqui, só que no outro olho, ok? E eu volto com vocês quando eu já tiver feito. Então, galera. Olha já como é que tá ficando o nosso desenho massa. Aí, agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar alguma coisa pequena, redonda aqui dele. No caso, eu usei isso aqui, galera. Isso aqui, ó. Aí, o que que vocês vão fazer? Vou pegar essa parte aqui. Deixar o spinner de lado. E apoiar aqui na parte certa. O que que vocês vão fazer? Olhem aqui como é que tá o rolamento desse spinner. Tem que ser algo desse tamanho aqui, tá, galera? Também que eu faço assim, ó. Aí, tipo, vocês vão deixar um pedacinho lá fora e vai retornar. Bom, galera. Feito isso nos dois olhos, pronto. Aí, vocês deixam isso aqui de lado por enquanto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha pequenininha aqui no meio. Outra bolinha. Feito essa outra bolinha, aqui em cima, aqui embaixo, ó. Seguindo aqui. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Esse palitinho aqui. Esses palitinhos assim. Ou seja, uma bolinha no meio. Esses palitinhos assim. Antes desses palitinhos, aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Pegar aqui na reta. Vocês vão fazer pegar aqui na reta, ó. Certinho dessa bolinha pra ver se é realmente de acordo. Aí vocês vão fechar aqui assim, ó. Fazer uma cruz dentro do olho pra ver onde que vai ser a pupila. Quem achar isso muito difícil pra fazer e pra ver o pontual certinho. Pra não ficar meio zarolho. Tipo que nem o It. Bom, galera. Feito isso, nesses pontos aqui que vocês fizeram aqui, ó. Nessas riscas. Você simplesmente vai fazer esse sinalzinho aqui, ó. Uma bolinha. Dessa bolinha você puxa assim, ó. Puxa uma perninha da bolinha e pinta. Faça isso aqui, aqui e aqui. Em seguida, aqui, aqui, aqui. Em todas essas riscas que foram assim, assim e assim. Faça em cima de todas. Aqui, aqui e aqui, ok? Menos dessa reta e menos dessa aqui. Bom, galera. O nosso olho aqui já tá feito. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês, com a caneta preta, vocês vão retocar essa bolinha. Ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer com a caneta preta essa bolinha, essa. Essas daqui. O redor do olho. E a forma do olho, ok? Feito isso, galera. Pronto. Agora a gente vai pra parte daqui. Eu acho que esse vídeo vai passar mais dos 10 minutos. Mas vamos tentar fazer. Vocês vão fazer um círculo. aqui e no meio, vamos fazer um puxadinho. Tipo, galera. No caso aqui, eu tô usando um copo. Vocês vão fazer um pouquinho assim, abaixo. Mais ou menos, assim, no meio. E retorne ele. Pronto, galera. Feito o círculo. O que que vocês vão... Oferta o círculo. Desculpa. Feito o círculo. Eu deixei uma mexinha aberta. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Pronto. Feito isso, vocês vão fazer aqui. Um pontinho aqui nessa linha. Ó, vocês vão contar quanto eles vão ter. Uma, duas, três, quatro. Na quarta linha, um pontinho. Uma, duas, três, quatro. Quarta linha. Meio da quarta linha. Um pontinho. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ligar esse pontinho na minha porta. Vocês ligaram esses daqui. Então, galera. Ligado. Os pontinhos, vocês vão fazer mais uma em cima. Que, no caso, esse espaço em branco aqui, nós vamos deixar em branco, ó. Como vocês estão vendo aqui. Aí, agora, vamos para a parte disso aqui, ó. Das sobrancelhas, encaixe e cicatrizes. O que que vocês vão fazer? Feito isso aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Do encaixe daqui, vocês vão fazer o sinalzinho do Itachi. Pra quem sabe, ó. Ele tem aquele sinalzinho. Atravessa um pouquinhozinho, um sinalzinho. Galera, não façam com um copo desse tamanho. Eu tive que fazer maior, porque com o jeito que eu fiz isso aqui, foi com um compasso. E eu não tenho compasso. Eu peguei do meu amigo. Ou seja, aqui vai ficar maior. Então, eu vou fazer por dentro do círculo. Mas, façam por fora e façam desse tamanho. Que, no caso, seria resumido nem metade. Daria aqui, mais ou menos. Então, por favor, não façam esse erro que eu fiz. Mas, eu vou tentar continuar aqui. Galera, eu vou ter aqui o redimir o tamanho aqui do negócio aqui. Do sinalzinho lá dos utihas. Aí, tá bom. Feito isso aqui, pronto. Feito as marquinhas do Itachi, pronto. O que que vocês vão fazer? De acordo aqui, ó. O Itachi tem essa marquinha aqui. Ou seja, vocês vão fazer meio que uma redondinha aqui. Feito isso, façam do outro lado também, olha. Galera, esse vídeo vai passar de dois minutos. Não tem jeito. Aqui em cima, ó. Nessa última linha, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um aumento, ó. Assim. Fez a fechadura, ó. Ó. Não tem problema, galera. Se ficar torto, não liguem do meu. Façam o seu aí, ó. Fica assim. Faça isso do seu, desse lado. Fez isso. Faça isso aqui, ó. Na dobrinha, aqui. Como se fosse a continuação disso aqui. Porque como o Itachi é meio velhota, né? Enfim. Façam isso no mesmo lado. Galera, pronto. Feito isso, vocês vão fazer só duas marquinhas assim. Entrando, né? Tipo que nem tá aqui. Podem ver, ó. Feito isso, agora vocês vão fazer esse processo aqui. Aqui de baixo, galera. Vocês vão fazer isso aqui, exatamente aqui. Ok? Pronto, galera. Feito. E esse daqui eu só fiz pra vocês... Pra quem tem mais dificuldade de cá e saber, né? E esse daqui eu já fiz sem rascunho. Era só imaginar um ponto aqui e aqui, ligar e já fazer tudo de uma vez só. Tipo que nem eu fiz daqui. Pronto, galera. Aí já está feito o nosso desenho aqui. Olhem a comparação aqui. Eu tenho uma dobratinha aqui, desculpem. Não liguei pra minha borracha. Olha só como é que ficou. Não ficou idêntico, eu sei. Mas nós conseguimos fazer o desenho, né? Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui, que já tá me dando uma certa agonia, tá ligado? Tipo, tá errado, tá errado. Pronto. Então, galera. A gente já fez. Agora vamos pra pintura. Galera, tenho uma dica pra vocês. A maioria das pessoas que pintam assim, ó. Galera, não é assim que se faz, tá? Por exemplo, tem aqui, ó. Por exemplo, tem um olho aqui. E ele tem uma pupila vermelha. Se pinta em pequenos círculos fracos. Assim que se pinta, gente. Em pequenos círculos fracos. Ok? Então, vamos lá. Aí é o seguinte. Aqui vocês vão fazer vermelho. Esse espaço aqui dentro vocês não vão pintar. Isso aqui vocês vão deixar branco também. A sobrancelha vai ser preta. O xaringã vai ser vermelho. 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 E preto. E preto. Eu volto quando já tiver tudo pintado, galera. Então, gente. Aqui, no caso, foi só uma pintada básica, tá? Não foi de propósito assim. Porque, ó. Eu não apaguei o rascunho. Eu deixei assim. Não apaguei o rascunho. Eu deixei assim. A sobrancelha eu vou pintar. Não se preocupem. Eu só tô passando aqui pra avisar, gente. Que eu não vou fazer o vídeo completo. O tutorial completo. Não vai ficar muito demorado. Ou seja. Tem um sombra aqui no olho. Tem sombra dentro do olho. Aquelas iluminações. Coisa de... Sombra de pelo. Essas coisas. Comentem aí embaixo se vocês quiserem que eu faço mais disso, ok? Então, galera. Por enquanto, ficou assim. Pronto. Agora sim. Olha, gente. Então, vai ser o seguinte. Eu não vou pintar tudo do jeito bonitinho. Mas se vocês quiserem sombra. Essas coisas. Comentem aí, gente. Por favor. É sério. Comentem mesmo. Tá? E no próximo vídeo eu vou trazer a iluminação de cabelo. Ok, Rian? É nóis, gente. Falou. Até o próximo vídeo. Deixa muito like aí. Explode aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau.